Ao olhar a hóstia santa, elevada no altar, não é apenas pão e vinho, é Jesus que aqui está. De joelhos eu me prostro, é Jesus que vai passar. É o santo de Israel, que faz santo esse lugar. Ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, foi movido em compaixão. Que Jesus então falou, vinde a mim vós os cansados, eu vos aliviarei. O meu fardo tão pesado, ó Senhor, te entregarei. Mais uma vez, a segunda parte. Ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, foi movido em compaixão. Que Jesus assim falou, vinde a mim vós os cansados, eu vos aliviarei. O meu fardo tão pesado, ó Senhor, te entregarei. Ao olhar a multidão, Jesus contempla as diversas realidades, sofrimentos. Jesus tem um olhar diferenciado. Israel, desde a sua formação, desde a sua origem, basta ver, já no Gênesis, a tribo, o clã de Abraão, de Ló. Depois Moisés, nós pensamos um povo numeroso. Engraçado. Nós temos uma visão, de que pelo mar vermelho, passou uma multidão, não é? Era um pequeno grupo. Há quem fala em centenas, há quem fala em dezenas, não importa. Mas nós temos uma visão muito, muito grande, demasiadamente grande, do povo de Israel. Na verdade, eram nômades. Eram homens do deserto, beduínos. Eram homens itinerantes, onde a figura do pastor era muito forte. Se você olhar no Antigo Testamento, o que era a maior de todas as riquezas de um patriarca? Qual era a grande riqueza de um povo? O rebanho, as ovelhas, os cabritos. Porque no deserto, não tinha tempo para fazer o cultivo da terra. Eram nômades, hoje aqui, amanhã, acolá. E o que é que eles podiam levar, como garantia de comida? Ovelhas, carneiros, cabritos, bodes. Por isso, a figura do pastor é muito forte. Era uma questão de sobrevivência. Um pastor zeloso, um rebanho bem cuidado, era a vida garantida. Por isso, se você acompanha a primeira leitura do profeta Jeremias, sempre Israel, aquela pequena tribo. E não pensa um povo numeroso. Não pensa milhões e milhões, cinco milhões, seis bilhões de pessoas. Não estamos falando disso. Estamos falando de um povo, onde Jeremias diz, Entre vocês, há pastores falsos. Ai de vós, pastores. Ai de vós, pastores que não cuidam para que o meu rebanho tenha pastagem. Vocês compreendem? Para quem está no deserto, oásis, água, lago, sombra, é algo raro. O pastor tem que ser zeloso, tem que ser prudente, que quando sai o sol, ele tem os passos certos para chegar até aquela pastagem, para que as ovelhas comam e retornem em segurança. Os profetas, os falsos profetas, são aqueles que levam o povo por caminhos tortuosos, perigosos, que não medem as consequências e não conduzem o povo na ida e na volta. Por isso diz, ai de vós, que não levam o povo para os caminhos de Deus, mas para os caminhos humanos, que ao invés de levar o povo para o altar de Javé, levam o povo para a idolatria. Ai de vós! E continua Jeremias, hoje, querido povo, vocês estão cheios de falsos pastores, mas Deus suscitará, da raça de Israel, o pastor. É a promessa. Por isso, o Salmo 22, que nós cantamos, nós sabemos de cor e salteado, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é atribuído a Jesus. Mas cada vez me fica claro, inclusive hoje não foi na Salmodia, ou melhor, foi, perdão, foi, mesmo que eu valhe, só numa versão que eu particularmente não gosto, que é a versão do folheto, mesmo que eu passe pelo vale da morte, isso é da liturgia das horas, mesmo que eu passe pelo vale da morte, não temerei. Jesus foi o bom pastor. Por quê? Porque ele foi o primeiro a passar pelo vale da morte. Daqui a pouco nós vamos rezar no creio. Creio em Jesus Cristo, que desceu a mansão dos mortos, e ressuscitou o terceiro dia. Ele foi o bom pastor, porque ele desceu no vale da morte, e passando pelo vale da morte, ele ressuscitou. Por isso, não temerei. Se ele foi às profundezas, a mansão dos mortos, se ele se humilhou em tudo, e depois Deus o elevou, teremos medo do quê? Como ovelhas, como parte do seu rebanho, que poderá, como diz um outro Salmo, o que poderá contra mim o ser mortal, se Deus, se o Senhor, está ao meu lado, não fraquejarei. Percebe que no Salmo 22, está claro, que realmente virá o bom pastor. O Evangelho, eu volto naquele trechinho, ao olhar a multidão, canta comigo. Ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, foi movido em compaixão, que um convite então lançou, vinde a mim vós os cansados, eu vos aliviarei, o meu fardo tão pesado, comigo, ó Senhor, te entregarei. Jesus, o bom pastor. O Evangelho fala, e nos é escrito por Marcos, que tem por objetivo, mostrar quem é Jesus, quem é Jesus? O bom pastor, claro, eu cumprimento a realização da promessa, a promessa de Jeremias, é a concretização do Salmo 22, que eu convido, gente, na hora que você estiver passando por dificuldades, seja no carro, no metrô, na roça, cortando cana, lavando casa, te bater aquela insegurança, se apegue, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso nos ajuda, como aquelas duas mulheres, que a providência divina, me fez atender pelo rádio, a primeira mulher, chorando o seu filho, caminhoneiro, que há 20 dias, tinha sofrido um acidente morto, e de repente, me entra uma mulher, ao vivo, da Arca da Aliança de Joinville, dizendo, eu passei por tudo o que ela passou, porque eu tive minha filha, catequista, meu marido, e o irmão do meu marido, assassinado por um ex-namorado dela, e ela dizia, eu encontrei padre, naquilo que o Senhor tinha dito, para a primeira mulher, na imagem de Nossa Senhora, de braços abertos, com o filho, ela usou a palavra, inocente e desfalecido, o conforto da minha vida, vocês, quem acompanhou isso, levante a mão, pois bem, vocês sabem do que eu falo, eu diria, que essa imagem do bom pastor, tem que nos acompanhar, no vale da sombra da morte, nas tribulações da vida, nos momentos de desânimos, do desgaste, da descrença, o Senhor é meu pastor, Ele passou pelo vale da morte, eu passarei e não terei medo, por quê? Porque Jesus tem um olhar diferente, o Evangelho de Marcos, diz, Jesus é o bom pastor, mas impressionante, que no texto de hoje, Ele não afirma, eu sou o bom pastor, Ele age como o bom pastor, enquanto muitos, diziam, eu sou o bom pastor, Jesus não afirma, no texto de hoje, Ele age, cansado, Jesus reúne os apóstolos, cansado, era humano, não esqueça, Jesus era humano, os apóstolos eram humanos, o cansaço, o desgaste, é comum a todo ser humano, e que bom, que nosso Senhor, se cansava, que bom, que nosso Senhor, precisou, sair para descansar, mas não deram, não deram, tempo para Ele, nosso Senhor disse, vamos para um lugar deserto, vamos para um lugar retirado, vamos partilhar, vamos descansar um pouco, vamos comer, nós não estamos, dando tempo para nada, Jesus está no limite, está na reserva, das suas forças, primeiro, Ele é bom pastor, primeiro, Ele é bom pastor, com os apóstolos, é aqui que me chama a atenção, Jesus pede, para os apóstolos, vamos, vocês precisam descansar, aqui, quando eu preparava, esse tema, eu diria, para as lideranças, quem aqui é liderança, quem está me acompanhando, pela televisão, pelo rádio, não esqueça, que Jesus é bom pastor, para todo o povo, mas por aqueles, que Ele chama, que isso, deva servir, para nós padres, para os catequistas, para os ministros, para todos os que trabalham, Jesus se preocupa, com a qualidade, da nossa missão, e por isso, às vezes, Ele diz, se retire um pouco, descanse, é interessante perceber, primeiro, essa atitude de Jesus, essa delicadeza, do bom pastor, para com aqueles, em quem Ele confia, segundo, exaurido, nas suas forças, Ele está à margem, e de repente, Ele vê a multidão, e o que Ele faz? O olhar, Ele não diz, eu sou o bom pastor, Ele olha, como o bom pastor, e se Ele disse, disse, vinde a mim, essa música, que Deus me deu, quando eu estava, na paróquia de São José, operar em Pinhais, depois de uma adoração, que foi a partir desse texto, vinde a mim, vós, os cansados, abatidos, Ele age, como o bom pastor, e diz o texto, a segunda leitura, perdão, o Evangelho, diz desta forma, Jesus os olhou, Jesus teve compaixão, e Jesus os acolheu, porque viu, que estavam, como ovelhas, sem pastor, Ele não afirma, eu sou o bom pastor, mas Ele diz, venho, eu estou aqui, queridos irmãos, no horizonte, da nossa fé, nós somos chamados, primeiro, a corrigir, alguns erros, que muitas, e muitas vezes, nós, queremos nos apresentar, diante de Deus, quando nos sentimos, purificados, o ministério, continua essa frase, vinde a mim, e eu quero fazer, uma reflexão, com você, às vezes, eu percebo, que, nós, de uma forma errada, pensamos assim, agora eu estou bem, então, agora, porque eu estou bem, eu vou à missa, interessante, Jesus não disse isso, venham os puros, Jesus não disse, venham os descansados, venham os santinhos, Jesus disse, ao contrário, eu vim, como bom pastor, vim, para os doentes, porque quem precisa de médicos, são os doentes, eu vim, para os pecadores, porque os justos, não precisam ser redimidos, então, aqui tem um erro, muito grande, Jesus, como pastor, não ama um pecado, o pecado, que eu cometo, o pecado, que você comete, não tem o olhar, agradável, de Deus, mas, Deus nos aceita, como um todo, então, quando mais miseráveis, nos sintamos, mais pecadores, mais enlamados, encharcados, de pecado, mais necessitados, estamos, de estar no banco, das missas, se não podemos, comungar, que pode ser, uma verdade, lembre daquela frase, daquela santa, que escreveu o diálogo, como é que é o nome dela, como que é, Santa Catarina de Sena, sempre me esqueço, ela disse, quando vou à igreja, e não posso comungar, eu apenas, olho para Jesus, e me sacio, da sua presença, mas eu vou, você percebe, percebe, que às vezes, nós, decidimos, nos apartar, de Deus, quando mais necessitados, somos dele, na hora, que mais precisamos, Jesus, dizendo, vem, você está, sem pastor, você está, se sentindo, perdido na vida, cansado, da peleja, você, está andando, no centro, está perdido, nos seus horizontes, existenciais, não sabe, mais em que acreditar, está, desacreditado, de tudo, com vontade, de se matar, vem a mim, eu te acolho, eu te amo, eu sou tua resposta, eu sou o teu refúgio, ao olhar, a multidão, como ovelha, sem pastor, foi movido, em compaixão, que o convite, então, lançou, vinde a mim, vós, os cansados, eu vos aliviarei, o meu fardo, tão pesado, ó Senhor, te entregarei, estenda a tua mão, é o Senhor, que me acolhe, com o seu doce olhar, é o Senhor, que tão perto, eu posso tocar, é o Senhor, que agindo em mim, está,